Fala galera, esse aqui é mais um podcast do B1 Eu sou a Amanda Pinheiro E eu sou a Rebeca Cruz E hoje nós estamos aqui com um cara que não está de vestes brancas Mas que é muito conhecido por todo mundo Até o Rúbia! A Amanda tem muita piada de tiozão, cara Não tem como Pais e irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer para mim A tentativa dele de ser carioca Mas gente, sério Muito legal conhecer todos vocês Legal conhecer a igreja Igreja linda Muito bom estar aqui Estou com medo Para comentar as perguntas Vamos lá Uma honra receber você A gente pesquisando um pouquinho sobre o seu ministério A gente percebeu que você entrou no ministério muito novo Pequenininho Já estava no ministério de louvor Cresceu na igreja Hoje em dia é pastor E a gente queria saber Como é para você Ter essa vida pastoral no ministro de louvor Administrando onde você é chamado Desde tão pequenininho Onde você descobriu isso Que Deus tinha chamado você para isso? Sabe? Desde tão pequeno E a gente pegou leve Então foi o seguinte Eu sempre fui apaixonado por música Sou a terceira geração de pastores da minha família E ser filho de pastora 99,9% é envolvido em alguma coisa ali Você sabe o que eu estou falando Ah, o tecladista faltou Você vai ter que se virar a frente a tocar Ah, o baterista faltou Céu Severino do rolê Fala toda da obra Literalmente Então assim Eu sempre fui apaixonado por música Sempre, sempre, sempre Mas eu sempre fui muito tímido Aliás, eu sou tímido até hoje Vocês acreditam nisso? Sou muito tímido O ofício de pastor quebra isso na gente Exatamente Exatamente Aí com 13 anos Eu não cantava Eu lembro que meu pai chamava às vezes A gente para dar tipo Felicitações para a igreja Feliz ano Feliz ano Feliz Natal Minha família está aqui Filho, fala alguma coisa Se escondendo atrás da criança Pai, olha só Não, tal Virava para baixar na cabeça Filho, fala alguma coisa Feliz Natal Então eu sempre fui muito tímido Aí com 13 anos A minha irmã foi morar nos Estados Unidos E ficou ninguém Ficou sem ninguém Nenhum início de louvor E eu já sempre gostava de música Violão, bateria e tal E quer saber, cara Eu vou fazer louvor E aí fiz louvor uma vez Você já falou de louvor? 13 É E aí fiz louvor uma vez Aí, cara, toda a igreja assim Nossa, que benção e tal Você tem que fazer mais Me apoiando vermelho, roxo Que vergonha Tá tudo certo É E aí eu rompi essa barreira da timidez aí Aí logo de cara Com 16 anos Não, logo de cara Depois de dois anos Eu fui emancipado Para ser levado ao preso Pastor dentro da minha denominação Mas, gente É Com 16 anos Eu fui emancipado Para poder Fazer o Instituto Teológico Que é Teologia E assim começou O Ministério e tal Então é muito difícil conciliar Imagina A gente imagina um pouco É muito difícil conciliar Por exemplo, ontem A gente estava Eu sou de Presidente Prudente Interior de São Paulo Por causa da pandemia Não está tendo voo Muito raro os voos Estão saindo de lá agora Tive que vir para Campinas 600 quilômetros Para poder ir para o Rio É E aí ontem na estrada Tal O discípulo me deburra Pastor e tal Estou precisando disso, disso, disso E aí você acaba que aconselha Às vezes por telefone Por uma chamada de vídeo Então assim É bem puxado Muito trabalhoso Mas é incrível como a gente Tem prazer em servir Né cara, o Senhor E sempre é muito bom Seja por telefone Seja por internet Chamada de vídeo A gente sempre procura estar junto Então Ontem também teve uma reunião Com a liderança dos jovens Eu pude ali Deixar uma palavra Viu atos para eles Então assim É difícil Conselhar, não é fácil Mas a gente tenta sair um pouco menos Também Os domingos Eu sempre tento Priorizar Para estar ali na minha A denominação da igreja Local Porque eu sou pastor titular Eu sou auxiliar do meu pai Que é pastor e superintendente De toda a região Então tem 26 cidades Que o pai Entre aspas Toma conta ali E tal Então assim É muito trabalho 26 cidades Então imagina Se cada cidade tiver Enfim Então é muito trabalho Muito desgastante Realmente Caramba A vida Quando você Para para pensar E junta Vida ministerial Familiar Vida Igreja local Vida Ministério itinerante Se eu olhar assim Só Deus te dar Que eu posso dar E você foi indo Você nem pensou muito Graças a Deus Eu sei que não é um ponto A ser tocado aqui Que não foi a pergunta Mas graças a Deus Que a minha esposa Ela recebe isso muito bem Então Se escolher Se saber com quem Você vai casar É muito importante É porque Já pensou assim Ela pegar Tipo Olha só amor Você está viajando muito Você está fazendo Muita reunião Porque eu chego Já tem reunião Eu chego Já tem que cuidar de gente Eu chego Às vezes tem que Limpar a igreja 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 Minha filha é igreja Então às vezes Ela poderia falar Amor Você não tem dentro A sua família E tal Mas pelo contrário Me liga Me incentiva Pega o FaceTime Minha filha Fala comigo Às vezes até chora E tal Minha filha tem três anos Ela chama Maria A gente tem uma fotinha Ela fala É uma Gente Que criança linda Tem a verdade Bochecha Tem sete quilos de bochecha Ela tem Meu Deus Obviamente Só para vocês imaginarem É sete quilos de bochecha É muito lindo Então é bem puxado Bem cansativo Mas a gente só tem uma vida Para gastar E Deus me marcou Isso não é Algo que eu vou falar agora Que não sonhe como algo Prepotente Mas o ministério Sério O ministério Não é para qualquer um É muita renúncia Muita renúncia Muita renúncia Hoje eu vejo meus avós Por exemplo Minha avó está com 86 anos Se eu não me engano Minha avó está com 82 Eu chego para conversar Com ele Tem marcas de ministério Passaram por tanta coisa E tal E estão lá de pé Na frente da igreja Ainda não são pastores Titulares Mas hoje é meu tio Mas estão lá E tal Então assim Eu olho e falo Nossa quantas marcas Eles poderiam ter desistido Eles poderiam ter Enfim Continuaram Perseveraram Então Vai ser a parte do legado deles Isso que é incrível Ah eu me sinto tão raro Terceira geração Em nome de Jesus A minha filha vai ser A quarta Eita Sua filha gosta de música? Adora Aí Maria Um dia se você escutar isso Canta todas Todas as músicas Adora Todo mundo que está ouvindo Quer saber Como é que foi Eu não sei se você Foi a pessoa que escreveu Pode morar aqui Oi? Sim Como é que foi o processo Para compor essa música? Da onde essa música surgiu? Cara Por incrível que pareça Essa é uma das perguntas Que eu mais ouço Adorei gente Foi muito original Então A gente pergunta Só vai entender Nossa Não é sério Porque As pessoas Talvez tenham um pensamento De cara Você estava vivendo Você estava Estava fluindo Aonde Você estava Chorando em algum canto Eu estava tendo Uma experiência incrível Um arrebatamento É Tipo assim Vem do céu Cara E muito pelo contrário Eu estava na minha Meu quarto Estava lendo Mateus 25 Que fala Das 10 virgens E lendo ali E tal Tendo meu tempo com Deus Eu moro no apartamento Aí eu gosto De abrir a janela Assim Fico lendo a vida Ali com o meu almo No lado E eu peguei o violão E fluiu inteiro Quando eu mostrei Por exemplo Essa é uma história Muito doido Fala de veste branca E tal E até quando eu escrevi Quando eu gravo Gravo no celular Eu não ouvi E tal Falei Cara Que que eu estou falando Que viagem Eu estou bem me agindo Só te esperando E vamos dançar Porque tipo Eu sou um homem Tá ligado Caraca Não assim Eu graças a Deus Eu sou desprendido disso Eu quero mesmo dançar Com Jesus A dar essa beijarela Não mas tem muita gente Que essa beijarela Exatamente Sim Não e muitos Muitos homens Compositores amigos Compositores Assim Não gosto desse termo Mas de sucesso Quando eu mostrei Falei Eu acho que não pode Pegar muito bem E tal E aquilo entrou Meu coração Falei Olha só Vou mostrar Os caras Que a gente estava Projeto marcado Pra gravar um DVD Ah vou mostrar pra eles Quando eu mostrei Pra eles É muito legal essa história O Lyon que eu batera Tá aí Ele falou assim Theo Olha só cara Essa música é muito ruim Cara É muito ruim Muito ruim Cara Não vamos fazer isso Por favor E tal Por favor Hoje em dia Por favor Não coloca meu nome Te implora Eu tô agradecendo Aí eu fiquei triste E tal Triste assim Sério mano É tão ruim Mano que isso O que que acontece Ele pegou e Aí ficou nisso Aí eu fui orar Fui perguntar pra minha esposa Fui falar com Deus E tal Mas a gente passa Sente alegria E cara E cara Olha só Nós vamos gravar Theo Sem certeza Ah cara Eu tenho Tenho paz E tal Beleza E aí o que que a gente faz A gente faz uma pré-produção A gente entra em estúdio Reúne a banda Toca todo mundo junto Como se fosse um formato Como se fosse gravar mesmo Deixa pronto Antes de fazer o DVD ao vivo Aí fizeram a pré-produção A gente fica escutando Pra ter ideia Pra ver onde que vai voltar Se volta Se não volta Se o tempo tá mal Nesse intervalo Dez dias antes do DVD A gente gravou Cada um ficou escutando A sua casa O live é daqui do Rio E aí cara Dez dias antes do DVD Eu tava na igreja No sábado da noite Não ia ministrar fora Eu tava lá Oito horas Antes de eu entrar no culto Assim Oito horas Toco meu telefone Live Live Agora Sábado Oito horas da noite Não é normal Fala mano Eu falei Cara calma Onde você tá velho Cara Para o carro agora Não conseguia falar Dois minutos Eu falei Cara Aconteceu alguma coisa Com a sua esposa Mano Calma E fechei o escritório De novo Assim minha esposa Tava junto Meu amor Olha só Liga pra esposa do lá E tal Mano Tá tudo bem Aí quando ele Conseguiu Acalma Cara Eu tô aqui no carro Vindo pode morar aqui E cara Essa música vai ser tocada Nas nações Então Cara Começou a profetizar Sobre o nosso ministério Sobre a nossa vida E tal E ali mesmo Eu já comecei a chorar Com a minha avó A minha esposa Tava comigo A gente começou a orar E tal E realmente Foi uma surpresa de Deus Porque A gente Lá na Argentina A gente gravou Ano É 2019 Ano retrasado A versão espanhol Uma igreja linda Na Argentina Esse ano Saiu a versão em inglês Então Estamos chique Gente Ai adorei É cara E é incrível Assim Os testemunhos de fora Das nações Do Brasil Incrível Eu acho muito legal Eu acho que Nós brasileiros A gente tem uma parada Diferente Sobre a adoração A música Que é muito específica Os próprios Vinhos falam isso Uma paixão É uma noção Que deu muita coisa Sobre essa noção É verdade Lá na Argentina Quando a gente foi ministrar Uma igreja muito grande Fugiu não da igreja Aqui Eu vou lembrar já Já Tinha 10 mil pessoas Na onde a gente Estava ministrando E tal E todos Todos que eu tive a oportunidade De ter mesmo De conversar Os pastores Os líderes Cara me fala O que que acontece Com vocês Vocês pegam fogo Essa expressão Vocês pegam fogo O que que acontece Vocês começam a cantar Vocês pegam fogo Então realmente O Brasil tem algo Diferente mesmo É o mistério O Brasil quer dizer É Brasa Literalmente É profético o nome O Brasil o nome É Da onde vem o nome Do nosso país É porque Parecia que ele estava Em chama Queimando Por isso Brasa Brasil Brasa Aquilo louco É profético Aí ó Bi uma podcast Tá meia curtida Próxima música Do teu Rubio Vai falar isso Muito coisa Isso é muito louco Cara eu ligar Momento incríveis Profetizando sobre o Brasil Quando Deus me deu Esse ganchinho Assim Nossa Mas a gente Se você for ver a história É tudo muito proposital Você vê Você fica sendo chocado Tem um negócio aqui mesmo É Cara você já deu o gancho Pra perguntar o que a gente fazia Como surgiu Isso no seu coração De gravar As músicas em outras línguas Que você falou Agora tu vai gravar Em inglês Como surgiu isso De espalhar isso Pela nossa sorte É muito doido também Eu adoro Vai Desde menino Quando eu comecei a cantar E tal Muitas promessas O Brasil viveu um tempo Muito louco De adoração Desculpa a pergunta Quantos anos vocês tem? Eu tenho sim Eu tenho 28 Então vocês sabem O que eu estou falando Quando surgiu David Kino Caso de Davids Vocês conheciam Sim, claro Eu vivia lá Eu morava em Rancharia Londrina Tipo Uma hora e meia de Rancharia Então eu vivia lá Então cara Meu Deus Enfim Então a gente recebia muitas palavras Que Deus ia usar e tal Cara Eu era menino De 13 a 14 anos Tipo Fazia muito sentido Quando a gente lançou o EP Foi muito interessante Porque o ministro argentino Que hoje reside Em Kansas City Que vai lá no Iowa Um dos pastores Ele veio Eu não conhecia ele Ele se chama David Dilucro Hoje é um dos melhores amigos Que eu tenho Ele veio pro Brasil Oi? Conexões de vida É Não, escuta É isso Ele veio pro Brasil Em Belém Ministrar Eu não conhecia ele Não me conhecia Aí Segundo ele Ele foi na igreja em Belém E tava cantando aquela música Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença E ela foi Automaticamente O cara foi lido Aí quando ele Ele escutou Ele falou que ele ficou Três dias lá em Belém Em choque Ele perguntou pro pastor Quem era Aí ele disse que ele Chegava da igreja Ia pro quarto E colocava A música Três dias Ele ficou Aí ele me escreveu No WhatsApp No Instagram No direct Eu vi lá David Dilucro Em português Bem embaralhado Eu vi que era Tipo Traduzido Assim É Eu tenho muito interesse Resumindo Eu tenho muito interesse Em gravar essa canção Essa canção Mexeu comigo Aí ele falou O testemunho dele Lá e tal Aí na hora Pum Eu falei Cara Vamos gravar junto Porque eu só Eu gosto mais da língua hispana Do que o inglês Na verdade O inglês Eu não sei Nada Eu sou ao contrário É E a língua hispana Eu sou apaixonada Aí ele falou Cara Foi aí Ele falou Cara Olha só Me dá o teu ato Aí a gente fez uma vídeo chamada E tal Cara Uma conexão Divina Hoje é um dos meus melhores avisos Entre as três referências hoje na minha vida Ele tá Assim Super de Deus Cara Esposa Tem seis filhos É o cara santificado Com pino Como a terra Filho santifica o casal É sério isso Cara Filho Cara Depois da minha filha Eu mudei muito E aí foi assim Então Ele foi me guiando Até assim Na pronúncia Porque gravar É diferente Eu achava que eu sabia falar alguma coisa Mas quando você vai gravar Cantar Tem alguns Negocinhos e tal E aí começou Quando a gente fez Solo que era de presença Aí começou a tocar Cara Na Argentina No Chile No México Estados Unidos Para você ter uma noção Eu fui chamado Para ministrar nos Estados Unidos Na igreja hispana Tem lá Tem muita gente Latina Isso A comunidade latina Nos Estados Unidos É muito grande Por causa dessa tradução E aí A gente fez Pode morar daqui Eu fui lá na Argentina Administrar Ele foi também Porque ele é argentino E enfim Até gravei com ele Eu tô Mentira Só um comentário Que eu queria fazer Você falou que O baterista ligou Para você Quando Tá escutando O carro pode morar aqui E eu gostei Que você falou Que ele morreu de chorar E você também Porque toda vez A gente escuta Essa música Aqui na igreja Algo acontece E a gente morre Que a gente fala Que é o batismo Do choro E a sua música Aqui você não tem ideia A gente até zoa Não sei se é uma zoeira Que você vai levar A gente de boa Mas para nosso amigo Nosso amigo Daniel Daniel sempre presente No podcast A gente sempre fala dele Ele é Ele é do V1 Music E ele adora tocar essa música A gente fala que é a música Do Daniel Aí a gente até zoa Até o momento Eu tenho um E cada canção Eu tenho um E cada canção Eu tenho um E a gente adora Aqui A gente é muito pessoal Até hoje Eu não costumo cantar Eu não me acostumei É muito forte Ela deixa a gente eufórica Eu não sei explicar não Ela é o negócio Como é que eu tô Mararara Volta agora Seguindo os olhos Eu te quero Jesus Vai Jesus volta Tá muito bom A gente queria Vamos saber duas coisas Fala pra gente Uma inspiração musical sua E E E Uma coisa que você escuta Pode ser uma artista Ou uma música específica Que ninguém nunca imaginaria Que isso foca Ali no seu Spotify No seu vídeo Meu Deus Vamos revelar Eu tenho uma Eu tenho um privilégio Vou falar assim De que os caras aqui Do Brasil Que Que tem músicas E tal São São meus amigos Então Fica até chato Escutar Os caras Porque De novo Ah, eu tô escutando ele É Então assim Mas todos eles são referentes Para a minha vida Então é difícil falar Uma referência Para a minha vida musical Cara, de verdade Isso eu vou ficar te devendo Tem muitas Tem os caras lá Os brothers Que como eu já disse Tem lá de fora Tem alguém das antigas? Ah, todos Eu quero Porque já se tocada De Davi É Cara, o Davi Silva Hoje eu tenho oportunidade De chamar de amigo Cara Legal Cara Tipo assim Eu não me acostumo Com isso Porque pra mim Ele é o Davi Silva Entendeu? Então o caso de Davi Com 12, 13 anos Eu ficava lá Tipo 32 horas Dia inteiro lá E vendo os caras derramar Então assim Muito louco Então David Kinnon Uma referência Davi Silva Uma referência Cirilo Uma referência Azaf Borba Uma referência Que é um pouquinho Mais antiga Ademar Uma referência É Judson Oliveira Uma referência Nossa sim É muito difícil De verdade É difícil Eu também tenho minhas Também tenho minhas Boas referências De uma mensagem Para tudo lado Gente Você tá rindo? Eu tô falando sério Você não acha ele muito bom? Ele é muito bom Ai Ele é muito bom Cara Ele é muito animado Ele gravou aquele show dele Que em todo lugar Tocava Capo Grande É Capo Grande Eu fui nisso Gente E aí É A minha mãe Ouvia todo dia E tipo assim A gente só tinha Dois DVDs de gospel Lá em casa Que só Tocavam Na hora de três Cassiã Ele vinte e cinco anos Fernanda Brum Apenas o toque E Pastor Laza Fernanda Brum Apenas o toque Eu sei tudo Se você pedir administração De 10 mil filhos Eu sei quantos Pra você Ah enfim Queremos ao mais Eu sei quatro A banda que eu escuto muito Que eu gosto muito Chama Lenin Nossa Já é a segunda pessoa Fala desse cara Dessa banda O Benter falou Lenin Ah é? Aham E te sei que Essa pergunta Quando vem a Músicos aqui A gente pergunta Ele é o cara Que eu mais escuto Eu vou começar a chutar Esse cara É uma banda É uma banda É que eu escuto Lenin Eu penso Como uma pessoa Eu também Personifico Aí depois eu descobri Que era Elaine New York E aí eu fiquei assim Hum Aquele o que? É a sigla De Los Angeles É Elaine New York Vem ver com o filme Por isso que é em maiúsculo Nossa Que raiva Tipo Pensei que é super O nome original É O nome da roda É o cara Ele botou na banda Não É a sigla É a sigla É a sigla Nossa Mas é muito inteligente Né É Lenin É bom demais Nen É um nome só Não precisa Tipo Você gosta de Coldplay? Nossa Todo mundo gosta de Coldplay É unânime É músico Gosta de Coldplay Ele vai ser músico de igreja Eu poderia falar Muitos caras legais Tipo Shell McDonald Você já ouviu? Não Muito bom Muito Ele é o que? Ele é poxa Ele é Meio folk Assim É um lance de De acústica Deixa eu puxar Algumas coisas Eu gosto Quando tem Eu acabei Aqui o aplicativo Eu gosto Eu gosto De duas bandas Que são meio Escondidinhas Que é Uma é Novo Amor E a outra é Bem imitivo Eles são bem Apenas que vivem Olha um som Que eu gosto Bastante Também Chamando Nem sei Soletrar Joan Escreve J-U-A-N De navio Joan Deve ser Joan É Que mais Quanto é Rebens 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 Vocês são muito bons Eles são cristãos Estão cristãos E as vezes são Sinistras Já vi muita gente Falando deles Eu gosto muito de Swift Nossa Então galera Esse foi o Hotel Rubia E fiquem de olho Toda segunda-feira, 8 horas da manhã Tem podcast novo No Youtube Não tem no Deezer Vou aprender Youtube, Apple Podcast Spotify E Anchor E é isso Não se esqueçam de ver as redes sociais do Buan E o fácil é ser mexendo também Fala só as redes sociais Só as músicas, seus negócios É só procurar Seu negócio Não, gente, eu tô mais uma vez Eu quero falar que eu tô muito feliz De conhecer todos vocês Essa igreja, muito gostoso aqui Esse bate-papo, a gente ficaria aqui muito tempo Enfim, vocês não vão escutar várias coisas São segredos que vamos te guardar É isso Vamos morrer com a gente Mas valeu, gente, um prazer E é isso Deus abençoe todo mundo Uhul A gente vai ver A gente vai ter E vaiอน散 desmiro A gente vai ver